Bom, é bom estar nesse lugar, né? No dia passado eu não pude estar aqui, eu tenho um problema sério com glaucoma, né? E não tenho passado bem nesses dias, mas Deus conhece todas as coisas, amém? Eu quero dizer pra você que você é muito importante aqui nesse lugar. Você sabe que às vezes as pessoas, elas julgam a gente por aquilo que elas veem, mas Deus, Ele conhece você por dentro. E ninguém melhor do que Ele, do que conhecer a sua estrutura. Tem crente que eles são de aparência e são bons, mas aí ele chega aqui dentro, o outro não sabe o que passa dentro de você, mas Deus está olhando lá dentro de você. Sabe por quê? Porque além de você ter todos os defeitos, além de você ter tudo aquilo que você considera ruim, Deus conhece você como você é. E esse é o mais importante aqui, Deus tem gente feliz aqui nesse lugar. Eu estava lendo o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse é um livro muito vibrativo e difícil de entender. Mas tem lá que o Senhor abrirá os livros. E dentro desse livro, existe o livro dos pensamentos. O que eu quero dizer com isso? O que você está pensando, Deus está sabendo e escrevendo. Oh glória! Aleluia! Tudo, tudo, tudo. Então, por isso, eu tenho muito cuidado quando eu venho aqui da igreja. Sabe por quê? Você não é uma propriedade da igreja. Você não é uma propriedade da sua família. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. E quando a gente mexe com algo de Deus, olha o que Ele diz. Ai daqueles que tocaram meus pequeninos. Você já tocou na bolinha dos seus homens? Você sabe que dói. Deus é assim. Se alguém tocar, indevidamente será cobrado. Sabe por quê? Você é importante para Ele. Você chegou aqui, aí você fala assim, ah, não sei cantar, não sei fazer nada, mas eu estou aqui, Senhor. Jesus fala, eu sei que você está aí. Eu conheço você como você é. Não importa o que você veja, o meu sangue te purifica de todo o pecado. Ai, o Senhor na parte. Eu escrevo a sua história. Sou eu que escrevo a sua história. As pessoas, elas podem te julgar, mas eu sei quem você é. E o meu prazer é estar com você. Ai, Tio Marado. Como vai o meu filho, a minha esposita, Tio Marado. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Eu tenho tantas coisas pra dizer se explicar o meu viver. Viver... Do jeito que eu era e como sou, E que Jesus me enganou, Socorro mudou. Temida ilusão, Agora o coração, Só tem paz. Não há nada melhor, Só Jesus Cristo satisfaz. Jesus vem... Jesus vem... Jesus vem... Na semana, Olha, eu sei que vou vencer. Jesus vem... Jesus vem... Aproveite, Aproveite, Aproveite e salva você... Procura! Eu fui no prisioneiro, Sem Jesus... Não conseguia perder a luz... A luz... Pensava que era livre... Pensava que era livre... Mas eu fui... Foi quando então me decidi... Enfim... Agora posso crer... O grande amor que Jesus tem comigo... Olha aí... Eu quero em você... Eu quero em você... Um grande amigo que Ele... Enfim... Jesus vem... Jesus vem... Jesus vem... Na semana, Eu sei que vou vencer... Jesus vem... Jesus vem... Jesus vem... Aproveite e ouve, Eu te quero... Sou a você... Jesus vem... Jesus vem... Jesus vem... Tá acertando a hora... Eu sei que vou vencer... Jesus vem... Jesus vem... Jesus vem... Jesus vem... Eu te quero... Jesus quem... Salvador... CIDADE NO BRASIL